Gente, o frio ainda não chegou, mas a gente já tem que estar pensando nisso e se preparando para a minha estação. Eu vou mostrar umas peças lindas para vocês. Olha só o que é essa t-shirt. Ela tem tecido na frente e malha atrás. A cor é divina. Botei aqui um colar para vocês verem porquê. Olha a cor da calça, o que é. Essa calça aqui é maravilhosa, é uma sarja. E a cor, não preciso nem falar, é uma cor dos deuses. Outra peça eu quero mostrar para vocês. Esse inverno está bem colorido, está super bonito, as cores estão lindas. Olha o que é essa camisa. Super bonita, uma discose. Tem esse detalhezinho na manga. Olha só que cores que chegou hoje essa calça em corino. Olha só o que é essa calça. A maciez desse corino, vocês não têm noção. Ele parece um tecido. E para completar, veio a jaquetinha também. Vocês não reparem que está amassada. Porque chegou e eu estou mostrando aqui para vocês em primeira mão. Olha que graça essa jaquetinha. Bem sequinha, com zíper na frente. Só tem esse detalhe mesmo do zíper. O resto, ela é toda basiquinha, tá? Para vocês combinarem também com essa calça. Olha quanta blusa a gente tem. A mesma blusa que eu mostrei antes, também fica super bonito. E eu acho que tinha separado mais alguma coisa, mas agora eu não sei. Olha só que luxo. E essa jaqueta e essa calça a gente tem em preto também. O preto não pode faltar, né? Mas as cores estão lindas. Outra roupa bem na estação, não é conjunto, mas vocês podem fazer, é essa calça, tá? Que é de um tecido super gostoso. É o Alonha, que é um tecido que não amassa, bem legal. Que vocês podem fazer um conjunto com esse patá. Usar ele aberto, com uma blusa por baixo, com uma regatinha. E também pode fazer o conjunto que eu adoro. Quase é um croquetzinho. Olha que lindo que fica. Ele tem essa sobreposição aqui, tipo duas. Eu acho muito elegante esse tipo de roupa. A gente põe um acessório, uma manta e fica bem bacana. Outra roupa linda, gente, é esse macacão. Em margem geladinha. Olha que estampa chique. É uma estampa mais vintage, mas está super moderno. E é uma estampa que não é cheguei. Tem essa informação toda de moda, mas é uma coisa bem claçuda. Que você pode usar sem problemas. E não posso deixar de mostrar para vocês, essa jaquetinha. Olha o que é o charme dessa jaquetinha jeans. É chiquérrima. Quem quiser usar por cima e depois aqui, por cima desse macacão, olha que lindo. Apesar que a jaquetinha jeans vai com qualquer coisa, né? É sempre bom ter uma jaquetinha jeans bem moderna, legal no roupeiro. Porque deixa qualquer produção bem moderna. Agora, vamos para os animais. O animal print veio para ficar. Então, assim, ó. Usem sem medo, porque é muito chique e muito elegante. Olha aqui que bonita essa estampa. A cor dele está lindo. Peguei uma calça de suede marrom, para vocês olharem aqui como fica lindo. E ainda, como não está muito frio, gente, essa calça em linho, nesse bege. Olha só que charme. E nessa mesma estampa, esse vestido aqui, que é um luxo só. Vocês têm que ver no corpo o que fica esse vestido. Esse vestido tem um movimento maravilhoso. A manga dele é mais curtinha aqui. É um charme no corpo. Não marca nada. Olha só que delícia. É um tecido muito, muito gostoso. E agora, por último, eu vou mostrar para vocês os chemises em linho. Mas eles são bem amplos. Olha o que são esses dois vestidos. Eles são iguais, só que nessa cor, nesse verde aqui mais seco. É muito chique, muito amplo. É uma roupa, assim, atemporal que vocês vão ter para sempre no roupeiro. E para completar, essa cor que eu acho, assim, tudo de bom. Olha só o que é esse cereja aqui. Chiquérrimo, deixa a gente bronzeada, super up. E é só sair para a rua. Estamos aguardando vocês.